Eu sou a Vivi, essa é a nossa chefe Ana e a gente tá aqui no Gormina TV com mais uma receita simplesmente maravilhosa. Vamos contar o que é a Ana? Gente, nossa, um abacaxi à moda tailandesa com arroz de coco e frango agridoso que vai ficar sem palavras. Gente, é lindo. Pra você servir pra família, pros amigos, pro namorado, pra fazer aquela média, esse é o prato. E é super fácil. A gente dividiu em duas partes pra você. Primeiro a gente vai fazer o arroz, né Ana? Isso, pra ficar mais fácil. Então aqui, o que a gente tem? 200 ml de leite de coco, uma colher de sopa de coco ralado, uma xícara de água, uma xícara de arroz, uma colher de sopa de manteiga, um dente de alho amassado, sal, pimenta e uma folha de louro. E como começamos? Vamos começar refogando o nosso alho e a manteiga juntos. É um jeito super diferente de alho também, né? Sim, e é muito facinho. Nossa, de verdade, esse daqui vale muito a pena o arroz de coco. A gente dividiu em duas partes pra vocês entenderem melhor, mas é fácil mesmo. Não tem erro, né Ana? Não, não tem, não tem mesmo. É super tranquilo, é só pra dividir melhor, então. Vamos lá, aqui a gente tá refogando... Isso, a manteiga e o alho. Aí assim que refogar, a gente já acrescenta o nosso... E agora a gente já refogou o alho aqui, qual que é o próximo passo, Ana? Colocar o nosso arroz, refogar ele, ó, uma xícara. O que mais vai aí agora? E agora vamos colocar o leite de coco e a água, ó. Deixa eu pegar aqui pra você. Hum, ajudar pra assentar a minha vida. Pode pôr a água já? Pode, pode colocar aqui. Isso, ó. Colocando aqui, ó. Isso. Aí. A água não precisa... Tá uma delícia, né? E nem tá com tempero ainda. Não precisa tá quente, ele vai ferver junto. E agora o nosso leite de coco. Pode pôr já tudo? Pode pôr tudo, direto. Tá. Aí, isso. Aí é só, ó, deixar um pouquinho aqui. O que mais? E esperar ferver. Agora a gente vai colocar o louro. Isso. Um pouquinho de sal e pimenta e experimentar, ó. Aí. Vamos ver se fica bom. Isso vai ficar... Quanto tempo, mais ou menos aí? Mais ou menos uns 15 minutinhos fervendo ou até o arroz tá na preferência de vocês. Porque tem gente que gosta mais durinho, tem gente que gosta mais malinho. Ele vai ficar mais empapadinho porque ele foi cozido na gordura. Então não tem problema nenhum. Não vai ficar aquele arroz mais seco que a gente tá acostumada a fazer em casa. Vamos ver se tá bom. Vamos lá, experimentar. Não precisa de mais sal. Tá belezinha? Agora é só 15 minutinhos. 15 minutinhos aqui. Enquanto fica pronto, eu vou falar pra vocês de um dos nossos patrocinadores, que é a Brumax. A Ana aqui, ó, antes de tudo começar, que se limpou certinho, lavou as mãos. Todo o nosso lugar tá aqui, ó, higienizado pelo produto da Brumax, que você encontra em duas lojas aqui em Bauru, com os melhores preços e muita qualidade. Agora a gente vai pro comercial, você fica ligado com as ofertas, você quer anunciar aqui na Rede TV Shop, é só entrar em contato pelo 3243-6008, porque a Rede TV Shop tem um canal de vendas 24 horas por dia e tem nosso programa todos os dias nos horários. 10 e meia da manhã e 10 e meia da noite. A gente já volta, fica ligado. Aqui na Brumax, você encontra o chinelo anti-stress em todos os tamanhos. Olha isso aqui que graça. É pra criançada também ficar calminha com a família inteira, hein? Aqui se a criança tá deixando os pais, com o coração batendo, Brumax, Brumax, vai, calma, calma, porque aqui nós temos chinelo anti-stress pra todo mundo, adulto e criança. Aqui a pessoa sai com o coração batendo, Brumax, Brumax, Brumax. A gente tá aqui na rua 1º de agosto, 12h37, tem mais uma loja no centro da cidade. Virgílio Malta 310, André. E o que é que eu encontro na Brumax, Gilberto? Aqui você começa encontrando profissionais altamente treinados, sempre orientando o produto certo para o local certo, linha de banheiro, saboneteira, toalheiros, acessórios para limpeza, uma vasta linha de lixeiras, ou seja, a Brumax é completíssimo produto de limpeza. E ela é fabricante, tudo que você pensar em produtos para limpeza que você encontra. Com preço de fábrica. Com preço de fábrica e você que tem porcelanato na sua casa, na sua empresa, você sabe o quanto tem que tomar cuidado pra se usar produto específico para essa limpeza. E nós temos um produto específico, Brumax, limpeador porcelanato. Aqui você tem pessoas sempre orientando a forma correta, o jeito correto, pra se tornar barato e inseguro. Esse produto não vai ter problema de causar algum dano no seu porcelanato. Maravilha. E nós temos uma linha de lavanderia fantástica. Tô vendo aqui alvejante sem cloro. Nós temos alvejante sem cloro, nós temos almeciante, sabão pra lavar roupa. E estamos com uma promoção no alvejante sem cloro. 5 litros de R$19,00 por R$16,00. Ou seja, cada 500ml que você compra no supermercado, aquele produto que custa aproximadamente R$10,00, aqui você vai pagar proporcional apenas R$1,60. Preço imbatível. Incrível, imbatível. Afinal, nós somos fábrica. Como fabricante, ninguém tem intermediário no meio até chegar a você. E pra mais informações, seu telefone, Gilberto? Tem, o 3366-6444-3313-7335. Duas lojas pra dele atender. Venha pro Max economizar de verdade. Vem pra cá. E vamos continuar a nossa receita, que é o abacaxi telandês. No primeiro bloco, você viu que a gente fez o arroz, ele tá ali terminando, a gente já mostra. Agora a gente vai fazer o frango, né, Ana? Isso, aqui vamos aos nossos ingredientes. Meio abacaxi, sal e pimenta a gosto, 4 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de açúcar mascavo, 100ml de leite de coco, 2 filais de frango picados em cubos, 1 xícara de abacaxi picado, 1 colher de sopa de azeite, 1 dente de alho amassado e meia colher de sopa de gengiro picadinho. Agora, como nós começamos? Pronto. Então, vamos lá. Vamos colocar no nosso panela o nosso fogo, o azeite. Aí, vamos colocar o alinho e o gengibre para refogar o nosso frango. Vamos lá. Um pouquinho só pra soltar o aroma deles. Aquele aroma que a gente não gosta, né? Quase nada. Que é uma delícia. Pra selar o nosso frango. Tá. Que aí é só fritar aí. Isso. Ana, é uma receita que a gente vai ver depois como fica lindo o prato e não é difícil, né? Não, a forma de servir é muito legal, o jeito que a gente vai servir pra vocês vai ficar bem interessante. É delícia. E são coisas que você tem normalmente, que vai precisar normalmente o abacaxi. Que não sei se tem em casa, né? Mas do resto são coisas fáceis, né? É, é muito tranquilo, não é nada de nossa, não sei se for achar. A primeira parte, a segunda parte você encontra no canal do YouTube da Rede TV Shop Paul Room, tá? Tem a receita lá completinha, você acompanha. Tudo certo para não ter medo de fazer em casa porque fica muito bom. Já tá subindo o cheirinho. Já, então a gente vai falar assim, ó. Vamos ver porque o cheiro já tá maravilhoso. Ó, então aqui começou a refogar nosso alho. Aham. Gengibre. Aí a gente vai colocar o frango pra selar. Bem. Vamos lá. Aí, ó. Barulhinho, te amo. É fritar ele. Isso, é selar pra não sair o suco da carne, ó. Então vamos lá. Filar ele bem. É só selar o frango agora, né? Isso. Nosso frango já tá selado aqui. E agora? Hora de colocar nosso abacaxi. Fica um molho mais agridoce, né? Nossa, vai ficar... Eu nunca comi frango assim. Incrível. Essa é a primeira vez. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos ver, vamos ver. Refogar nosso abacaxi um pouquinho, soltar o suco dele. Aham. O que mais que a gente vai aí agora? Agora vamos colocar nosso açúcar mascavo pra derreter. Uma colherzinha. Colher. Tem que esperar ele derreter todo? Ah, vamos dar uma mexidinha. Aham. E a gente já coloca o shoyu, ó. E aí depois já desse passo aí já é o shoyu, ó. Aqui. Ele derrete bem facinho, ó. E é uma delícia de açúcar, né? Aí a gente vai colocar o shoyu, esperar reduzir e colocar o leite de coco. Vamos que vamos. Gente, a gente fica tão lindo e deve ficar tão gostoso. Tá dando vontade já? Tá, tá dando muita vontade. Nossa. Então já vamos colocar nosso shoyu aqui, ó. Fica bonito, nossa. Vamos colocar. Deixa a gente sujar. Aí já vai rolando. É nesse momento que a gente tem que experimentar, Ana, pra ver se vai sal. Depois do leite de coco a gente experimenta. Depois do leite de coco a gente experimenta. Então normalmente quando você coloca muito shoyu pra preparação, como é esse, que ela vai ficar escurinha. Entendi. Não precisa de sal. Aham. Mas é sempre bom experimentar. Quanto tempo aí agora? Então mais uns dois minutinhos até ferver e aí a gente coloca o leite de coco e experimenta. Vamos lá. Vai ficar muito bom. Ansiosa já. Lembra você que nós estamos no canal 27 da NET, Rede TV Shop. Muitas promoções pra você aí. Vamos mostrando aqui, ó. Porque tá ficando muito bonito. Vamos lá. Agora é só esperar um pouquinho, né? Isso. Cinco minutinhos. E aí a gente acrescenta o leite de coco já. Vamos lá. Então Vivi, agora a gente vai colocar o leite de coco. Nossa, ele fica muito bom isso. Pra dar uma cremosidade dele. Ó, foi pra mim. Muito obrigada. A cor dele já vai ficar. Ele vai reduzir um pouquinho. Agora é só forrer o leite de coco. Agora é a hora da gente experimentar, né? Isso. Vamos ver o nosso sal. Vamos ver o nosso salzinho ou não. Ele vai reduzir. O nosso sal já é bem salgado. Uhum. Ó. Aqui te curar pra você. Ó, já vai ferver. A gente vai... Vamos ver se vai precisar de sal. Eu acho que não. Vamos ver se tá certo. Não precisa. Nossa, é muito legal. Porque dá pra sentir todos os sabores. Ah, que legal. Muito bom. Daí você experimenta aí na sua casa, a necessidade, né? De você precisar ficar ou não. Deixa forver mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso prato. Onde a gente vai servir. Vamos comigo. Porque é assim, ó. Na receita a gente falou pra você que vai meio abacaxi. Você viu? Que a gente usou a polpa. Uma xícara ali. A gente tirou dessa metade aqui, que a Ana vai ensinar a gente a tirar, né? Como cortar, né? Isso, porque a gente vai precisar desse pro prato, né? Uma faquinha bem pequenininha. E tomar muito cuidado pra ela não escapar da mão. Então vamos lá. A gente segura. Não pode vazar, né? Não pode vazar. Aí vai fazendo assim, ó. Isso vai o quanto você quer que caiba. Então, ó. Assim. Vai cortar ele todinho. Isso. Ele sai fácil, né? Ele sai fácil. É só pegar uma colher pra... Ah, sim. Desligar ele daqui, né? Antes de ver. E tomando bastante cuidado, porque a gente precisa da... Essa faca, ela é muito... Muito fiadinha também, ó. Então aqui é só fechar. Aham. E tirar. Aí você vai tirando com a colher depois. A gente tem aqui um pronto pra mostrar pra vocês. Isso, ó. É assim que vai ficar. Que a gente vai servir uma parte do arroz e o frango aqui do lado, que é como eles servem. Eu não falei que ia ficar muito lindo? Gente, imagina que show você servir aí na sua casa. Muito chique. Muito chique mesmo. Vamos ver ali como vai ficando? Ó. E vamos terminar o nosso arroz também, né? Vamos finalizar o nosso arroz. Ó. Aí ele vai ficar mais um tempinho, Ana? É, ele vai ficar mais uns dois minutinhos fervendo aqui até tirar esse caldo. E aí a gente serve com o nosso arroz. Tá. Vamos terminar o arroz enquanto isso? Vamos. Enquanto ele fica aqui, ó. A gente vai terminar o arroz pra você ver. Vou pegando aqui, ó. Vou pegar nossa panela aqui. Deixa eu ver se tem um pouquinho. Ó. Vamos lá. A gente termina ele aqui. O que a gente vai finalizar aqui? É. Vou pegar essa colherzinha de coco ralado e colocar por cima, ó. Sem segredo. Ele é bem papinha, gente, porque ele é cozido na gordura do leite de coco. Então é assim mesmo que eles comem lá. Que ele vai ficar. É. Ah, legal. Enquanto a Ana vai mostrando ali pra você. Ó. Eu posso mexer aqui, né, Ana? Pode. Esse daqui? Pode colocar. Se você quiser, é assim, ó. Pegar uma colher e colocar ali do ladinho do nosso... Posso mexer esse daqui, né? Isso, aham. Já mexi, vou mexer com isso aqui, ó. Aqui tá quase finalizando. Nossa, gente, que cheiro gostoso, né, que fica. Mostra aqui pro pessoal. Nossa, fica muito bonito. Ai, o cheiro tá muito bom. Eu gosto muito de coco, né? Eu adoro também. Eu gosto, eu gosto muito. Metade do abacaxi vai esse, então. Isso. Vamos lá, vamos ver se eu dou conta. Aí, vamos ver se ela... É, isso mesmo, assim mesmo. Você tem preferência de que lado? Não, agora é com você. Aí, isso. Vou pôr desse ladinho de cá aqui, ó. Metadinha do abacaxi, ó. Já fiz caca, derrubei, mas vai ficar bonito, gente. Ai, tá ótimo, tá lindo. Ó, metadinha. Aqui, o nosso frango tá bom. Vou tirar essa panela daqui. Então, vamos desligar. Ó. Deixa eu aproveitar. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu tirar esse arrozinho daqui pra ficar bem bonitinho. Esse caldinho é pra quem gosta de molhar no arroz. A gente vai colocar mais os pedacinhos de abacaxi e o frango aqui dentro. Deixa eu te emprestar. Você vai pôr com essa mesmo? Eu vou pôr com essa mesmo. Vamos ver como que vai ficar isso aí. Então, a gente pega assim, ó, e vai colocando. E aí, já vai misturar com o abacaxi de dentro, que vai soltar o suco dele. Então, assim, fica muito bom. Fica muito diferente, ó. Aqui é o que a gente vai suplementar. Que delícia! Ó. É uma maneira muito legal de servir, então... Deixa eu limpar aqui pra ficar bem bonito. Prontinho! Gente, imagina você. Vou pôr aqui, ó, pra você ser servindo esta delícia aí na sua casa. Com aquele parente que sempre fala que você não sabe cozinhar. Agora é a hora, porque é fácil e é maravilhoso. Eu não vou passar a bola pra você, porque eu vou experimentar. Ela vai sair de fumaça, mas... Olha! Ai, que delícia, ó. E assim, tem várias, tipo, muitas variações que você pode colocar. Então, você pode fazer um arroz normal, um frango com pimenta, um frango com qualquer coisa. Vamos lá? Hum, vamos ver se está almoçando. E aí, vamos esperar. Você vai pra nossa casa com sempre? Gente, vou falar pra vocês. Fica simplesmente maravilhoso. Boa, o abacaxi combina muito com o frango. Você acha, ah, é muito doce. Não fica. Não fica simplesmente perfeito, né, Ana? Fica muito doçoso. Gente, maravilhoso. Faça aí na sua casa. Que prato sensacional que a gente ensinou, né? Fiquei muito feliz, gente. Ficou na dúvida? Perdeu alguma coisa? Entre no nosso canal lá no YouTube, RedeTV Shop Bauru. Pesquisa lá o que você acha, o abacaxi tailandês. Também tem o Facebook. As duas páginas pra você. Facebook.com.br RedeTV Shop Bauru. E a Facebook.com.br GriminaTV. E diariamente nós estamos aqui no nosso canal 27 da NET. Todos os dias. 11h30 da manhã e 10h30 da noite. Então não perca, que lhe muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. Vamos lá? Vamos comer agora o nosso pratinho aqui, ó. Tchau, gente. Obrigado, Claudinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.